O Estado de Minas Gerais tem hoje 88 interdições parciais nas estradas e 20 totais nas rodovias. São em diversos cantos do Estado. Para entender e saber por que essas rodovias continuam com esses problemas, vamos conversar agora com o Tenente André Muniz, do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, essas estradas bloqueadas, por que elas continuam dessa maneira? A gente tem um risco geológico muito grande. A todo momento muda essa questão de interdição parcial e total. Nós temos uma ferramenta muito importante, um Google Maps, que tem os pontos de interdição parcial e total. Se as pessoas, os condutores, forem nas nossas redes sociais, no site da Polícia Militar, ela consegue clicar nesse link e ter acesso a esse mapa. Clicando em cima do asterisco, ela vai ter a informação se está interditada totalmente ou parcialmente. E qual o motivo da interdição? Então, a gente sabe que o período chuvoso ainda continua, está chovendo muito ainda. As rodovias estão, o piso ali continua encharcado. Há risco de queda de barreira. E a gente orienta a sempre estar pesquisando nessa ferramenta. Ela é alimentada por nós, da Polícia Militar Rodoviária, e pela Polícia Rodoviária Federal. Quais seriam as principais rodovias que estão agora parcialmente ou completamente fechadas? Nós temos aqui na região metropolitana a MG 424, no quilômetro 11. É um paredão de pedra ali que desceu terra, teve uma queda de barreira. E ela está interditada totalmente sentido Sete Lagoas. Então, a orientação para todos os condutores aí é que sigam na MG 10, pegam a MG 800 em Confins. Vão aumentar o trajeto em 10 quilômetros, porém, ele está sendo muito mais rápido. Ali na MG 424 tem um desvio na pista lateral, do quilômetro 11 até o quilômetro 13. Porém, a gente nota que está demorando muito mais. Além da fiscalização, do policiamento, a gente sabe que a segurança no trânsito passa muito pela educação dos condutores, dos motoristas. Nesse período chuvoso, nós temos aí feriados se aproximando do carnaval. Quais seriam as orientações para que esse condutor, não importa aí o veículo que ele utilize, faça uma viagem segura? A gente nota um desrespeito muito grande por parte de alguns condutores. A Polícia Militar Rodoviária tem fiscalizado, vai, igual você mesmo falou aí, está chegando o período de carnaval aí, nós vamos intensificar as nossas operações, fazer mais operações com o etilômetro, o vulgo bafômetro, né? Radares móveis para evitar o excesso de velocidade. A gente pede a todos os condutores que cumpram realmente a legislação de trânsito. Uma palavra-chave aí, gente, é paciência. Conversamos com o Tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária. Repórter Ailton do Vale.